Música 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 Fecharia? É, padaria, fecharia. Fecharia? Olha só, António Juizmann. É? Sim, sim, sim. Olha aqui o Ricardo fazer isso aqui. Teu as bocas negras. É legal ou não? O Ricardo é um mestre. Quase todas as obras, né? Olha. Aqui na Peixeria Vieira, da Pera Grande. Na Viva da Praça. Todo mundo anda pra cá. Exatamente. Não dá pena. Olha lá. Espera aí. Há aqui essas cabanças. Hum. 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 O que é isso? 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 O que é isso?